Opa, aqui é o Anderson Santos da Personal SA e hoje eu quero falar com você que é Personal Trainer sobre a importância de ter um planejamento simples, ou seja, uma periodização simples. Eu, Anderson, por muito tempo, conversando com vários amigos, treinadores e vários conhecidos nos cursos, nas certificações e até mesmo online, eu faço a seguinte pergunta você faz algum tipo de planejamento? Você faz algum tipo de periodização? E a grande maioria dos Personal Trainers, dos treinadores, me falam que não fazem nenhum tipo de planejamento. E eu não estou falando ficha de treino, não estou falando sobre você fazer ou não uma ficha de treino, que isso aí é uma obrigação, assim, das coisas mais obrigatórias que você tem no seu serviço quando alguém te contrata, é você no mínimo ter uma ficha. Só que eu estou questionando o fato de você não fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Por que o Personal Trainer não faz esse planejamento? Eu estou aqui, esse vídeo de hoje, essa aula de hoje é justamente para você entender sobre planejamento, ter uma visão geral e, quem sabe, começar a aplicar um planejamento simples no seu trabalho, no seu dia a dia. Vou falar um pouquinho sobre a história do planejamento, a história da periodização, ok? Três períodos históricos da periodização. Eu coloquei um quarto ali embaixo, mas você já vai saber o porquê. Primeiro, período empírico. O segundo, período científico. O terceiro, período moderno. E o quarto período, que eu, Anderson, coloquei como período sem planejamento nenhum, que é o período da atualidade da maioria dos Personal Trainers no Brasil. E é uma crítica que eu faço, tá? Então, primeiro, período empírico. Dos Jogos Modernos até 1950, mais ou menos, aconteceram as primeiras propostas de planejamento de treino. E eu gosto muito dessa proposta. É um modelo tetra, que foi usado nos Jogos Gregos da Antiguidade, Jogos Olímpicos da Antiguidade. E eles planejavam o treino da seguinte maneira. Treino de fraca intensidade no primeiro dia. No segundo dia, treino de alta intensidade. No terceiro dia, um treino ligeiro ou um descanso. E no quarto dia, um treino de média intensidade. Vocês viram que eles já ondulavam o treinamento. Muito bacana. E isso aí nos Jogos Gregos, ó, há muito tempo atrás. Período clássico. Aí veio o Levi Pavlovich Mativiev, desculpa o meu russo, que é considerado o pai do treinamento desportivo e da periodização. Ele foi chefe da Cátedra de Treinamento Desportivo da Universidade Estatal de Cultura Física da Rússia. Ele foi... ele escreveu vários livros, vários artigos sobre periodização. E ele fez a periodização clássica, o modelo de periodização clássico. Ok? Depois vieram os primeiros questionamentos, já no período científico. E um dos maiores questionadores do trabalho do Mativiev foi o doutor Verkochansky, Yuri Verkochansky. E ele criou um modelo de periodização por blocos. Nesse modelo de periodização por blocos, ele dividia em bloco A, bloco B e bloco C o planejamento do treino dele. E depois, bloco A, bloco B e bloco C também. Depois vieram outros modelos de treinamento, modelos de cargas seletivas, com o professor doutor Antônio Carlos Gomes, modelo de sinos estruturais, Dela Rosa e vários, vários outros modelos de treinamento. E por que eu quero falar isso pra você? Porque, poxa, o pessoal estudou tanto sobre modelo de treinamento, os doutores, os cientistas, desde, assim, dos jogos gregos da antiguidade, passando por esses três períodos históricos, igual eu citei, período empírico, período científico e o período moderno. E hoje, o personal trainer, na atualidade, ele não planeja treino. E qual que é o grande problema de você não planejar o treino? Que é aumentar em 99% as chances do seu treinamento não dar certo. Ok? Você fica prescrevendo o treino, suando o seu aluno, só que não existe uma progressão, não existe uma elevação do condicionamento físico. O seu treino fica de forma aleatória, parece jogo de dado. Você joga o dado ali e aí cai a pedra que for de forma aleatória. E o seu treino vira um treino de forma aleatória. Quais são os outros problemas de você não planejar? A classe não é valorizada. Os médicos não respeitam, porque eles sabem que a gente vai lá e faz uma ficha de treino. A gente não está pensando no curto, no médio e no longo prazo. Não só os médicos, mas os fisioterapeutas, os enfermeiros. Toda a classe da área da saúde acaba não valorizando o nosso trabalho. Então, todos os personal trainers fazem a mesma coisa. Quem não planeja está ali dentro dos 99% que fazem a mesma coisa. Você quer ser um personal trainer que faz a mesma coisa que os outros ou você quer ser um personal trainer respeitado, um personal trainer diferente que planeja? Outro problema, a desmotivação dos seus clientes. Você tem que ficar inventando exercício, inventando exercício, inventando exercício e aí você vira um animador de adultos. Qual que é a diferença de um treinador para um animador de adultos? O treinador, ele é sério, ele planeja, ele pensa quais são as melhores estratégias. O que vai levar o meu cliente do ponto A para o ponto B para o ponto C? Já o animador de adultos, ele fica dando treino de forma aleatória e ele tem que ficar motivando os clientes através do quê? Através de exercícios, exercícios legais, exercícios que fazem o cliente se sentir motivado. Mas é uma falsa motivação, porque na verdade o que o cliente quer? Ele quer resultado. O que segura o cliente, o que fideliza o cliente no médio e longo prazo é resultado, não animação. Não os exercícios mais divertidos, e sim exercícios que vão ser eficientes. Então o que você quer? Ser um treinador eficiente, um treinador respeitado ou um animador de adultos? E não tenho nada contra treinadores animadores. Ou seja, tem até o seu papel, existem ótimos treinadores que ficam animando os seus clientes. Não tem problema nenhum, é só uma questão de escolha. O que você quer ser? Você quer ser esse animador de adulto ou você quer ser um treinador sério, respeitado, eficiente, focado, que planeja, que tem um trabalho consistente, certo? E quais eram os motivos? Quais eram as causas? Conversando com a maioria dos treinadores, que eles me falaram por que eles não planejavam treino. Quais eram as grandes dificuldades deles? O cliente não é atleta. Então, muitas vezes você vai lá, prescreve um treino bonitinho, e aí o cliente, ele... Ah, mas eu não quero fazer. Com o atleta você fala assim, não, você tem que fazer. Mas já com o cliente você tem que ter esse jogo de cintura, porém, você pode, sim, com certeza, fazer com que o cliente entenda que ele precisa fazer aquele tipo de treinamento que você prescreveu. Segundo, não existe um calendário. Não existe um calendário de treinamento, por isso que fica difícil a gente fazer um planejamento. Ok. Terceiro, o cliente falta, chega cansado, estressado. São vários motivos que o pessoal vem listando para não fazer um planejamento. Falta de orientação técnica, então falta de conhecimento técnico mesmo sobre periodização. Falta de estudos na área, até uma periodização. Porque é diferente você planejar fazer uma periodização para um atleta, e a maioria desses estudos científicos de periodização são periodizações para atletas. Então, até entendo, só que existem alternativas e existem coisas que você pode fazer para planejar o treinamento do seu cliente, sim. Ok. E aí vem uma proposta. Felizmente, a gente ensina essa proposta, que tem cinco pilares. Primeiro, trabalhar com metas de movimento e performance. O que significa isso? Você fazer com que o seu aluno se movimente muito bem e também ter metas de performance, fazer com que ele atinja metas. Isso vai motivar muito mais do que você ficar prescrevendo treinos, exercícios que motivam o aluno através da animação, exercícios animadores. Então, é diferente você ser um animador de adulto e você trabalhar com meta de performance. Isso vai motivar porque cada meta que o seu cliente bater, cada meta que ele bater, ele vai se motivar e isso vai trazer muito resultado para eles. Movimentos essenciais. Como distribuir esses movimentos essenciais dentro do planejamento. Distribuição das forças. O que eu vejo muito hoje, treinador treinando um tipo de força apenas. Existem outras manifestações da força. Então, colocar dentro desse planejamento de uma maneira muito simples. distribuição das capacidades físicas, das outras capacidades, como coordenação motora, flexibilidade, mobilidade, resistência, aeróbia, anaeróbia. E a organização de um macro, meso e um micro. Macrociclo, um mapa do ano. Nossa, é legal você ter um mapa do ano. Eu vou mostrar para vocês aqui. O mapa do ano inteiro. Esse é o mapa dos seis meses, mas a gente consegue fazer ele maior e abrir de janeiro a dezembro. Fazer com que o seu aluno, ele entenda qual que é a importância. Aqui tem a distribuição das metas. Metas de performance. Mas eu também trabalho com metas de movimento. Através do que? Da análise de movimento. Que a gente faz uma avaliação de movimento tridimensional. Entenderam? Então, felizmente, eu tenho um curso que ensina todas essas propostas. É um curso online. Porque muita gente... É difícil vir para São Paulo para fazer as certificações. Muita gente do interior do Brasil. Mas hoje basta você ter uma internet, um celular, um tablet, um computador, um notebook, um computador, que você vai conseguir estudar e aí não tem mais desculpa. Então, é um curso. É um curso online de periodização. Periodização simples com aqueles pilares que eu acabei de passar. E onde você vai sair do zero, sem planejamento nenhum e conseguir planejar o ano inteiro dos seus clientes de personal. Das suas aulas em grupo. Se você tem um box. Se você tem um estúdio de treinamento funcional. Então, é bacana. Então, pessoal, para se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube ou no Facebook, tem um link de inscrição. Olha, o valor do curso é um valor assim bem acessível. Algumas certificações hoje você vai pagar em torno de 800, 900, 1000 reais. Outras certificações internacionais que vieram para o Brasil, elas vêm cobrando em dólares. Então, você vai pagar 1.200, 1.500 dólares. Que vai dar em torno de 5, 6 mil. Tem o seu valor? Lógico que tem o seu valor. Mas, no final das contas, o certificado internacional não vai fazer com que você ganhe mais. Com que você cobre mais do seu aluno. Você vai chegar para o seu aluno que você cobra 80 reais a hora a aula. Você vai falar, agora você vai me pagar 120, porque eu fiz uma certificação internacional. Tem o seu valor? É bacana. Valoriza o seu trabalho? Sim. Porém, é acessível para você financeiramente? Se não é, eu tenho um modelo aqui de curso online que eu consigo ser acessível, porque eu consigo chegar no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, esse curso presencial, ele custaria R$597, ok? Só que na promoção, nessa promoção que eu vou, desse link que eu vou deixar para você aqui embaixo, ele está saindo por 12 de R$19,70. Nossa, R$19,70 é menos do que um almoço, menos do que um jantar. Se você sair para uma balada, você vai gastar muito mais do que isso. Então R$19,70 por mês, para você ter o conhecimento, para você melhorar a sua qualificação, para você se certificar, é muito acessível. Então, eu espero você nas aulas do curso de periodização online. Então, clica nesse link abaixo, não perde essa promoção, ok? Te vejo nas aulas. Um grande abraço e até a próxima.